Depois de uma noite de amor e prazer Já acorda reclamando Briga comigo até quando eu digo eu te amo Do meu melhor, não me prioriza Parecemos inimigos, não sorrimos Não suporta, surta e ouvir minha voz Lágrimas caindo em dor E ver você só apoiando os outros Ela é somamento tóxico, o amor não vira A gente não perde, a gente se livra Coração não esteja com a despedida A gente não perde, a gente se livra Ela é somamento tóxico, o amor não vira A gente não perde, a gente se livra Coração não esteja com a despedida A gente não perde, a gente se livra Em nome da IDS Produções, Rizzo Music É vira e mexe, aperta, arroja Melhorar, botar outro arroja Do meu melhor, não me prioriza Parecemos inimigos Não sorrimos, não sorrimos Não suporta, surta e ouvir minha voz Lágrimas caindo em dor E ver você só apoiando os outros Ela é somamento tóxico, o amor não vira A gente não perde, a gente se livra Coração não esteja com a despedida A gente não perde, a gente se livra Ela é somamento tóxico, o amor não vira A gente não perde, a gente se livra Coração não esteja com a despedida A gente não perde, a gente se livra E toma, vira e mexe Ô breguinho gostoso Pra parar de amor Coração não esteja com a despedida Ainda sinto o cheiro Ao amanhecer Eu sem você as dores são tão frias Preciso me encontrar Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Sinto os meus sonhos contigo Eu preciso te encontrar Meu amor Por onde andas? Será que ainda sentes saudades Da nossa forma de amar? E onde estás? Traz de volta e se tomou A saudade invade o meu peito Minha paz acabou Onde estás? Por onde andas? Quero te encontrar Oh meu amor Canção da máquina do tempo Portal Tua rocha Itamá, vira e mexe Aperta! Ainda sinto o cheiro Ao amanhecer Eu sem você as dores são tão frias Preciso me encontrar Te vejo no espelho Te vejo em todo lugar Eu sinto os meus sonhos contigo Eu preciso te encontrar Meu amor Por onde andas? Será que ainda sentes saudades Da nossa forma de amar? Onde estás? Traz de volta e se tomou A saudade invade o meu peito Minha paz acabou E onde estás? Por onde andas? Quero te encontrar Oh meu amor Itamá, vira e mexe Bora Pra falar de amor A noite que eu te conheci Era só você e eu Tinha tanto pra dizer Não, não vai embora meu amor Temos muito pra viver Então ouça bem Irei aonde você for Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento E todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Com um beijo Com um beijo Aperta E toma, vira e mexe Portal, tua loja Aos momentos de amor Se for o meu ser Como pode acontecer Sinto muito Te perdi Mas agora mudei Acredita em mim Olho tudo ao meu redor E posso dizer Meu corpo chora por você Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento E todo o amor que eu vivi Transformei em uma canção Pra você sentir Com um beijo Mas o tempo se passou E esperei por um sinal Que não me encontrou Agora deixo essa canção Pra que possa me ouvir E assim voltar pra mim Aperta Bola, tio Eu quero tanto sentir Todo teu intenso calor Fazer o mundo me ouvir Um momento Pra falar de amor Se você quer recaída Parabéns Você vai ter Mas eu não te prometo Nada além Do anoite de prazer Não vou confronto A meus instintos Já que eles São tão carnais Mas eu espero Que essas situações Não viriam não mais E eu te busco a meia noite E depois disso A gente foge Pra algum lugar Que ninguém vai nos encontrar E depois disso E depois disso a gente foge Vamos fazer Dessa última noite Viver consigo amanhã Não vou se chegar Tira Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tira minha paz E depois disso E depois disso E depois disso a gente foge E depois disso a gente foge Pra algum lugar Que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer Dessa última noite Viver como se o amanhã Viver como se o amanhã Não fosse chegar E eu te busco a meia noite E depois disso a gente foge Pra algum lugar Que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente foge Vamos fazer Dessa última noite Viver como se o amanhã Não fosse chegar Tira minha paz Tu senta demais Faz, faz de um jeito que só você faz Tira minha paz Tu senta demais Vai, faz de um jeito que só você faz Itamarco, ele mexe Aperta Mexendo com você Itamarco, ele mexe Aperta! Você já brigou com ele Por isso está me procurando Toda vez a mesma história Você volta e eu fico chorando Já encontrei outra pessoa Vivendo o que estou vivendo Vivendo o que estou vivendo Determinada pra esquecer Então escute o que eu vou dizer Se ela me amar igual amei você Se ela me beijar igual beijei você Eu vou te dizer Bebê Tchau pra você É tchau pra você É tchau pra você Se ela me amar igual amei você Se ela me beijar igual beijar Se ela me beijar igual beijei você Eu vou te dizer Bebê É tchau pra você É tchau pra você Se ela me amar igual amei você Se ela me beijar igual beijei você É tchau pra você É tchau pra você Bebê Eu vou te dizer Oh, cansa doída Diferente É tchau pra você É inundacente Tá se aventurando em novos ambientes Mente que nem sente Que já esqueci do nosso prazer Na sua boca eu não presto Sou vilão Sou intenso nessa relação Fui vacilão Mas fala logo a verdade do seu coração Cadê que ela fala Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? Cadê que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Que ela liga em plena três da madrugada Embriagada quando volta da balada Litro na mão e sem as amigas da farra Cadê que ela fala? Cadê que ela fala? A passagem do busão só pra eu ir te ver E eu tinha tão pouco e você não se importava Porque amor de verdade não tem pra vender Olha que existe mulher que derrubou o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se depender de mim, cabar é quebra e amante é incita Olha que existe mulher que derrubou o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se depender de mim, cabar é quebra e amante é incita Mas se depender de mim, cabar é quebra e amante é incita Ainda lembro do tempo em que você pagava A passagem do busão só pra eu ir te ver E eu tinha tão pouco e você não se importava Porque amor de verdade não tem pra vender Olha que existe mulher que derrubou o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se depender de mim, cabar é quebra e amante é incita Olha que existe mulher que derrubou o homem Mas você foi a que me jogou pra cima Se depender de mim, cabar é quebra e amante é incita Mas se depender de mim, cabar é quebra e amante é incita Aperta! Pra todos os cabarés da vida! Peguei minha quinzena de pedreiro Pispaba, bigode e cabelo Tudo pra ficar bonitão pra aquela Comprei perfume da avó Doce trama e uma caixinha de bombom E o bolinho do aniversário dela Cinco então na cadeira Vinte do Ubi, trinta do Motel Mas cheguei atrasado e na cena Tinha outro fazendo meu papel Valdelina Valdelina É o nome da cretina Que eu me chamo de Val Bebezão, pois e tal Essa H&M foi ela quem botou Valdelina É o nome da cretina Que eu me chamo de Val Bebezão, pois e tal Essa H&M foi ela quem botou Virigante de cara pintada Volta, meu amor Aperta! Valdelina, o nome da canção Pra os virigantes de cara pintada É diferente Peguei minha quinzena de pedreiro Pispaba, bigode e cabelo Tudo pra ficar Bonitão pra ela Comprei perfume da Avon Dois litrões e uma caixinha de bombom E o bolinho do aniversário dela Cinco então na cadeira Vinte do rubi, trinta do motel Mas cheguei atrasado e na cena Tinha outro fazendo meu papel Valdelina É o nome da cretina Que eu me chamo de Val Bebezão, pois e tal Essa H&M foi ela quem botou Valdelina É o nome da cretina Que eu me chamo de Val Bebezão, pois e tal Essa H&M foi ela quem botou Virigante de cara pintada Volta, meu amor Itamá, vira e mexe Aperta Itamá, vira e mexe Canção do rei vaqueiro Natanzinho Lima Aperta Hoje completou uma semana Que eu tava te superando E eu quase esqueci Que eu te amo Da sua unha no meu corpo Me arranhando Agora com essa sua ligação maluca Me chamando pra safadeza É loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte Mas a saudade é uma vila da puta Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Hoje completou uma semana Que eu tava te superando E eu quase esqueci Que eu te amo Da sua unha no meu corpo Me arranhando Agora com essa sua ligação maluca Me chamando pra safadeza É loucura, loucura, loucura Eu tento ser forte Mas a saudade é uma vila da puta Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Me chama que eu vou Me chama que eu vou Pra fazer amor Sempre que eu tô pegando o rumo Você vem me chamando de amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Pra fazer amor Me chama que eu vou, me chama que eu vou Pra fazer amor Enquanto eu tô no controle da situação Enquanto o Alcaí ainda não me dominou Escute o alto que eu te enviei Em consideração Mais tarde, vai falta maturidade Tô embriagado, vou te procurar Por favor, me ajude a não me humilhar Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a minha saudade Vibro, rejeita Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a minha saudade Vibro, rejeita Fora! Se eu te ligar a madrugada Rejeita, bandida Diferente Mais tarde, vai falta maturidade Tô embriagado, vou te procurar Por favor, me ajude a não me humilhar Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a minha saudade Vibro, rejeita Vibro, rejeita Se hoje eu te mandar mensagem Se eu te ligar a noite inteira Despreza a minha saudade Vibro, rejeita Vibro, rejeita Aperta! Totalmente diferente, bora! Está difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Está difícil pra mim, amor Me ajude a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos espinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chama de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar E ver momentos bons E pensar no depois E me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar Seu pai não quer, sua mãe me xinga Seu pai não quer, sua mãe me xinga Seu pai não quer, sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, sua mãe me xinga E me chamar de vagabundo E me chamar de vagabundo Porque no meu mundo eu quero só nós dois E vamos se amar E ver momentos bons E pensar no depois E tomar e vira e mexe Aperta Pra tomar chá E tomar e vira e mexe De um mês pra cá Virou um bordão Sua dor de cabeça Não comparece só de vez em novo Você tá mais fria que uma geladeira Será que eu perdi a pegada? Será que tem outro na área? Colou bomba ele com a fosca do nada Pra esconder o quê? Aquele amor selvagem de quebrar a cama Meia hora de loucura e o meuzinho de quebrar Virou amor Nutella Virou amor Nutella Aquele amor selvagem da casa cair E deixar a vizinhança toda como inveja Virou amor Nutella Virou amor Nutella Aperta! Será que eu perdi a pegada? Será que tem outro na área? Colou bomba ele com a fosca do nada Pra esconder o quê? Aquele amor selvagem de quebrar a cama Meia hora de loucura e o meuzinho de quebra Virou amor Nutella Virou amor Nutella Aquele amor selvagem da casa cair E deixar a vizinhança toda como inveja Virou amor Nutella Virou amor Nutella E tomar a vizinhança toda como inveja 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 Ela é filhinha de papai, mas eu sou louco por ela Ela anda de poche nobe, eu cavalo e bicicleta A dona na fazenda e eu um vaqueiro A danada acertou meu coração cheio E esse amor é mais perigoso que montador em rodeio E o vaqueiro chanou, chanou, chanou pela filha do doutor E o vaqueiro chanou, chanou, chanou pela filha do doutor O vaqueiro chanou, chanou, chanou pela filha do doutor E o vaqueiro chanou, chanou, chanou pela filha do doutor Ela é filhinha de papai, mas eu sou louco por ela Ela anda de poche nobe, eu cavalo e bicicleta A dona na fazenda e o vaqueiro A dona na fazenda e o vaqueiro E o vaqueiro chanou, 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 chanou pela filha do doutor E o vaqueiro chanou, chanou, chanou pela filha do doutor E o vaqueiro chanou, chanou, chanou pela filha do doutor E o vaqueiro chanou, chanou, chanou pela filha do doutor E o vaqueiro chanou Ô vaqueiro, aperta a rocha, bora! Intamafe, ele mexe Aperta, mexendo com você Alguém já me falou Que você pensa em mim Até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é comigo, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a minha ingratidão Deixou meu coração Caro em ti Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal causou A do que você me causou O meu coração chorou A do que você me causou O meu novo amor curou A do que você me causou O meu coração chorou A do que você me causou A do que você me causou O meu novo amor curou A do que você me causou Coladinho Aperta Totalmente diferente Quando a fala de amor Alguém já me falou Alguém já me falou Que você pensa em mim Até chora de amor Lembrando o nosso fim E cego o meu ser Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a minha ingratidão Deixou meu coração Caro em ti Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo mal causou A do que você me causou O meu coração chorou A do que você me causou O meu novo amor curou A do que você me causou O meu coração chorou A do que você me causou O meu novo amor curou Aperta a rocha, bora! Diferente E tomar, vira e mexe Pra falar de amor MS Produções Riso Music O que aconteceu, tá me ligando tanto assim Há uns dias atrás não quis nem saber de mim Cê acha que é tão fácil assim? Cadê aquele cara que cê conheceu E andou falando que era bem melhor que eu O que aconteceu? Caiu a ficha dele e ele percebeu E na hora H o nome que sai é o meu O beijo dele é frio, sempre o meu dia aqueceu No seu pensamento é só eu No seu coração só dá eu É que na hora H o nome que sai é o meu O beijo dele é frio, sempre o meu dia aqueceu No seu pensamento é só eu No seu coração só dá eu Você nunca me esquecer E tomar, vira e mexe O que aconteceu? O que aconteceu? Saiu a ficha dele e ele percebeu Saiu a ficha dele e ele percebeu Só dá eu Só dá eu Você nunca me esquecer O que aconteceu? Em nome da INES Produções Você tudo nesse nosso amor Eu me entreguei De magas Com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar Onde você está Você foi e levou Minha felicidade Meu coração me pediu Mesmo pra esquecer E é noite Eu choro De tanta saudade Oh o oh O o o Só saudade, saudade, saudade Trece O o o Só saudade, saudade, saudade Saudade Eu acreditei demais, apostei tudo nesse nosso amor Me entreguei demais, com a pureza de um beija-flor Quero te encontrar, onde você está, você foi e levou minha felicidade Meu coração me pediu para esquecer, e às vezes eu choro de tanta saudade Oh oh oh, são saudades, saudades, saudades São saudade, saudade, saudade São saudade, saudade, saudade São saudade, saudade, saudade Aperta, bora! Eu vou beber, não chorar Vou me embriagar, vou esquecer dela Cachaça curou, é saca de ontem Imagina se não, o amor dela Eu já fiz tudo pra te convencer Mas você pediu pra eu te esquecer As horas passam e você nem arrir O meu coração já tá pra desistir Desistir do amor e tomar cachaça Porque essa ingrata não tem coração No bar eu bebendo, o sofrimento acaba A porta do bar é minha solução Eu vou beber, não chorar Vou me embriagar, vou esquecer dela Cachaça curou, é saca de ontem Imagina se não, do amor dela Eu vou beber, não chorar Vou me embriagar, vou esquecer dela Cachaça curou, é saca de ontem Imagina se não, o amor dela Pra todos os cabarets do Brasil E eu já fiz de tudo pra te convencer Mas você pediu pra eu te esquecer As horas passam e você nem arrir O meu coração já tá pra desistir Desistir do amor e tomar cachaça Porque essa ingrata não tem coração No bar eu bebendo, o sofrimento passa A porta do bar é minha solução Eu vou beber, não chorar Vou me embriagar, vou esquecer dela Cachaça curou, é saca de ontem Imagina se não, do amor dela Eu vou beber, não chorar Vou me embriagar, vou esquecer dela Cachaça curou, é saca de ontem Imagina se não, do amor dela Eu vou beber, não chorar Vou me embriagar, vou esquecer dela Cachaça curou, é saca de ontem Imagina se não, do amor dela Aperta, a rocha, aperta, bora! Sofrimento de verdade é te ver E não poder te tocar Sempre estou perto de você E não posso te beijar Isso não é sofrimento É prisão perpétua pra toda uma vida Estrada sem saída É do mal Esquecer um grande amor não é simples assim Da noite pro dia Então vem Vem matar essa doença que me mata Vem que meu quarto tá sentindo a sua falta Vem que ainda sinto saudade De pele com pele Gemidos e abraço Então vem Vem matar essa doença que me mata Vem que meu quarto tá sentindo a sua falta Vem que ainda sinto saudade De pele com pele Gemidos e abraço Isso não é sofrimento É prisão perpétua pra toda uma vida Estrada sem saída É do mal É do mal Vem que meu quarto tá sentindo a sua falta Vem que ainda sinto saudade Vem que ainda sinto saudade De pele com pele Gemidos e abraço Itamar Vem que ainda sinto saudade Aperta Mexendo com você Então vem Daná Itamar Vem que ainda sinto saudade Você me parte de desejo E até me deixa sem a som E toda vez que vai embora Na mesma hora eu quero ir junto A gente briga mas se entende Que no final dá tudo certo Distância é coisa que machuca e só não dói Se estás por perto Pedaço que faz falta do meu lado Parte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medida A validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como o meu Nem por aí jogado ao lado teu Amor demais pra dar a gente tem Se o meu amor é dez O teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amor assim tão forte ninguém viu Se o meu amor é cem O teu é mil A máquina do tempo Pedaço que faz falta do meu lado Parte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medida A validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como o meu Nem por aí jogado ao lado teu Nem por aí jogado ao lado teu Amor demais pra dar a gente tem Se o meu amor é dez O teu é cem Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amor assim tão forte ninguém viu Se o meu amor é cem O teu é mil Se o meu amor é cem O teu é mil Se o meu amor é cem O teu é mil É mil